Música Os esquilos pertencem a uma grande família de mamíferos roedores, de pequeno e médio porte, conhecida como Suridai. No Brasil, são também conhecidos como Serelepe, Caxinguele, Caxinxi, Coatimirim, Coatipuru, Agutipuru ou Agutipuru. Na Galicia e em algumas zonas de Portugal, também é conhecido por Esquilo. Os esquilos estão espalhados por quase todo o mundo, a maioria nas zonas de climas temperado ou tropical, mas também em algumas zonas de clima frio. Como todos os roedores, possui presas fortíssimas, com que roem facilmente sementes, principalmente bolotas. Esquilo é uma palavra com origem no termo gregos Kioros, 6. Caxinguele é oriundo do termo Kimbundo Caxingenuele, que significa rato de palmeira. Coatimirim origina-se do termo Tupi Coatimirim, que significa Coati pequeno. Acutipuru, Agutipuru e Coatipuru vem do termo Tupi Coatipuru, que significa Coati enfeitada. As sementes são as principais fontes de alimentação, mas também consomem insetos e frutas. Quando coletam alimento, enterram algumas sementes que encontram, sendo que algumas chegam a germinar, como pinhões e coquinhos, acabando por plantar árvores como Araucária e Gerivá. Constroem ninhos com folhas e galhos, para abrigarem as suas crias da chuva e do vento, em ramos muito altos, em árvores como a cajarana. Durante a gestação, os pais preparam o ninho para receber os filhotes, que variam de 3 a 10 por ninhada. Quando adulto, as maiores espécies da família chegam a medir de 53 a 73 centímetros de comprimento, com a cauda. A sua gestação varia de 30 a 32 dias e a sua ninhada possui de 3 a 5 crias. O seu tamanho varia muito, desde os pequenos esquilos Miosurus pumilio, que tem de 7 a 10 centímetros de comprimento, as grandes marmutas da espécie Marmota marmota, que tem de 53 a 73 centímetros. Um dos vários esquilos dentro do campus que ele da York University. Os esquilos arborícolas correspondem à imagem que idealizamos do que seja um esquilo. São animais de hábito de uno, com os sentidos bem apurados e com uma anatomia bastante adaptada à vida nas copas das árvores, onde se sentem mais seguros de predadores terrestres. Embora os esquilos arborícolas passem 90% da sua vida nas alturas, por vezes podem ser encontrados no solo da floresta, procurando por alimento que tenham armazenado anteriormente, mas sempre alertas ao mínimo ruim do movimento, pois essa prevenção lhes é, muitas vezes, vital. Como espécies arborícolas, podem ser citados, o esquilo vermelho euro-asiático, Seurus vulgaris, o esquilo cinzento americano, Seurus carolinensis, o esquilo peruano, Seurus igniventris, o esquilo tricolor, Calusseurus prevosti, entre muitas outras, sendo a maior família de esquilos. Os esquilos voadores são também esquilos arborícolas, no entanto são uma família com bastantes particularidades. Esta família de esquilos é de hábitos noturnos, tendo para tal olhos grandes e bem desenvolvidos. Os esquilos voadores têm também uma anatomia muito característica, tendo uma membrana de pele que percorre o seu corpo, unindo as patas dianteiras às traseiras, o que lhes possibilita fazer voos planeados de uma árvore para outra, diferentemente do que algumas pessoas pensam que eles realmente voam, mas eles direcionam um voo com auxílio da cauda achatada que funciona como leme. Também ao contrário dos esquilos arborícolas, os esquilos voadores muito raramente descem ao solo, pois a sua membrana não lhes permite uma boa deslocação e rapidez, deixando-os bastante vulneráveis aos predadores. Espécies voadoras são o esquilo voador euroasiático, Pteromis, esquilo voador do sul, Claucomis volans, esquilo voador de norte, Claucomis sabrinus, esquilo voador gigante vermelho, petaurista petaurista, etc. Os esquilos terrestres são diurnos e fazem túneis debaixo do solo, onde constroem os seus ninhos, estando para isso fisicamente adaptados. São animais com patas desenvolvidos para escavar, orelhas pequenas que permitem maior liberdade de movimento nos túneis e, como não necessitam se equilibrar, a cauda é mais curta. A grande maioria das espécies de esquilos terrestres vivem colônias e cada membro do grupo tem um papel a desempenhar, o que faz desse tipo de esquilo o mais inteligente de todos os tipos de esquilo. Como espécies terrestres, podem ser citados, o cão da pradaria, Sinomis, o esquilo terrestre de Richardson, Spermopilus Richardsonii, o esquilo siberiano, Tamias Sibiricus, a marmota, marmota, etc. E aí Tchau. Tchau.